A paz do Senhor Jesus Quero cumprimentar em especial as crianças, intermediários e adolescentes da Casa do Senhor e toda a igreja A paz do Senhor Jesus Amém Nós estamos muito felizes de estar aqui essa noite Amém? Vamos iniciar com o louvor É teu sangue É teu sangue, meu Senhor, meu Senhor Que garante a nossa comunhão É teu sangue, meu Senhor, meu Senhor Que garante a nossa comunhão É teu sangue, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor Amém Amém.